Oi gente, vem aprender comigo fazer um ensopadinho de coxinha de frango, tá? Tenho certeza que vocês vão gostar. Pra começar, na panela a gente vai acrescentar uma colherzinha de óleo. Pode ser óleo, pode ser banha de porco. Eu estou usando banha de porco porque eu amo, tá? A gente vai acrescentar também três dentes de alho picadinhos e uma cebola picada grosseiramente. Agora nós vamos colocar aqui um quilo de coxinha de frango. A minha já está temperada. Você pode estar temperando aí da forma que você quiser, tá bom? Vou estar acrescentando aqui mais um pouquinho de pimenta calabresa, páprica, um pouquinho de lemon pepper também e também um pouquinho de açafrão. Aí agora a gente vai deixar dourar de um lado, depois virar e deixar dourar do outro lado. Quando já estiver dourado dos dois lados, a gente vai acrescentar suco de uma laranja. Gente, isso vai fazer toda a diferença, tá bom? Vai ficar um sabor super especial. E aí a gente vai cobrir com água quente, tampar a panela, vamos colocar em fogo médio e deixar cozinhando até reduzir bem essa água aqui e virar um caldinho bem grossinho, tá? Quase finalizando aqui, eu vou acrescentar meia xícara de molho de tomate pronto, misturar bem e deixar finalizar. Aproveitando, gente, eu já quero te pedir pra você se inscrever aqui no meu canal, ativar o sininho de notificações e também deixar o like aí no nosso vídeo, tá bom? Isso ajuda muito, gente. Ajuda demais. O nosso conteúdo, né, chega até mais pessoas. Então eu conto com você pra isso, tá bom? Caldo bem reduzido. Agora a gente vai finalizar com o quê? Cheiro verde. Isso mesmo, cheiro verde a gosto. E já está pronto, gente. Essa receita deliciosa, porque ficou muito bom. Agora é só você servir com arrozinho, feijãozinho e uma saladinha, já está ótimo. Olha só pra vocês verem como é que ficou. Um caldinho bem grossinho, bem saboroso, delicioso. O frango bem cozidinho. Então aproveitam, façam aí na casa de vocês, tá bom? Um beijo grande no coração. Fiquem com Deus. Até a próxima receita e eu espero por vocês.